E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo, para mais uma oportunidade. Olha, galera, o prazo é curtinho, mas ó, na boa, é a oportunidade, poxa, mais fácil, mais ridiculamente fácil que eu tô postando aqui. Galera, eu acho que eu nunca vi uma oportunidade que tá tão assim dada, entendeu, pra vocês. Nunca, nunca, nunca. A oportunidade é ir, pô, na mão, na mão, você não vai precisar de nota do Enem, você não vai precisar fazer vestibular, você não vai precisar de nada, você só vai precisar se inscrever pra quê? Pra um sorteio. Ai, meu Deus, parece até mentira, né? Parece até, pô, fala sério, JJ. Beleza, já vi a piada, agora o que é o sério aí? Não, é isso mesmo, pessoal, é isso mesmo. Galera, você vai, né, se inscrever pra Universidade Federal, participar de um sorteio e acabou, se você for sorteado, beleza, você tá na faculdade. Olha que coisa, né? Tá ruim? Tá bom? Como é que tá? Diz aí, comenta aqui embaixo, galera. Então, galera, vocês estão vendo, poxa, vídeo praticamente todo dia, mais de um vídeo por dia, muitas das vezes. Vídeo falando de Sisu ou ProUni Fies. E olha, esses vídeos aqui que são as vagas nas universidades, né? Só universidade aí boa, né? Poxa, muitas oportunidades que eu tenho postado. Então, galera, olha aqui. Opa, calma aí, vai entrar, entrou. Galera, aqui, ó, tá vendo aqui do lado o meu Instagram, o bio.local, meu Instagram do Bielução. Segue lá também, né? Tô, volta e meia, tô postando oportunidades lá. Eu acho que vai ser importante pra vocês. Mas, você tá vendo essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui em cima. Essa imagem, cara, ela é muito importante pra vocês. Por quê? Isso é um recorte, na verdade, das playlists que eu tenho, né? Então, aqui, tem gabareto de questão, tem Fies, Sisu, dicas de estudo, Enem, ProUni, tem tudo, né? Agora, o que é importante pra vocês é aqui, ó. Essa playlist aqui chamada Vagas nas Universidades. É aqui que eu posto todos os vídeos interessantes pra vocês. Vídeos de vagas, oportunidades, né? Às vezes tem processo seletivo, às vezes é só nota do Enem. E agora é só sorteio, pessoal. Tá difícil de acreditar, eu sei que tá difícil. Eu também ficaria, né, meio receoso. Falar, opa, não, calma aí, JJ uma hora vai falar a verdade, né? Mas vai por mim, é verdade mesmo. Então, galera, vai lá, clica nessa playlist, porque, na boa, ali ainda tem vagas que tão rolando, entendeu? Inclusive, tem algumas que fecham hoje, tá? Dia 9 de maio, entendeu? Então, dá uma olhada nas playlists, tem muita coisa interessante. Tem coisa que vai iniciar ainda, que eu já postei com antecedência. Se eu não me engano, começa hoje também uma delas. Então, galera, poxa, tem que dar uma olhada, sabe? Porque ali tem muita oportunidade. Talvez, assim, ah, pô, essa vaga aqui que você tá me oferecendo hoje não serve. Mas os outros vídeos que eu postei servem, entendeu? Então, poxa, não dá mole, não. Vai lá. Agora, de quem a gente tá falando, JJ? Eu estou ansioso. Fala pra mim, fala pra mim. Estamos falando do Instituto Federal do Paraná. Eu já falei aqui pra vocês que, olha, galera, no Sul tem tido muita oportunidade. Eu falo pra vocês, não é de hoje, beleza? A gente já viu aí oportunidades no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Eu acho que dos vídeos que eu tenho trazido pra vocês, o que eu mais tenho postado é oportunidades aí que ocorrem no Sul. E não é por um acaso, né? Eu pesquiso de todos os lugares, região norte, a gente já viu região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste, mas realmente, né, o que a gente vê mais acontecendo é na região sul, beleza? Então, o IFPR, o Instituto Federal do Paraná. Bem, o que que é? Olha só, galera. Bem, ó, a inscrição é pra amanhã e é somente a data de amanhã. Então, você vai lá, você vai ter que ir lá no campus do IF Paraná, depois eu digo qual campus, e você vai se inscrever. É isso, pessoal. É só se inscrever, beleza? A inscrição é amanhã, dia 10, você vai lá, beleza? Bem, são oferecidas 85 vagas, pessoal. 85 vagas, um número baixo, realmente um número baixo. Mas se você pensar que são vagas que você não tem que fazer nada, você só tem que se inscrever e participar de um sorteio, pô, tá bom pra caramba, vai. Vai, poxa, não tá ruim, não. Beleza? Então, 85 vagas. Bem, valor isento, não vai pagar nada pra isso, só vai se inscrever e acabou, beleza? Claro, o edital, gente, aqui embaixo, aqui na descrição, o primeiro link da descrição eu deixo sempre o edital pra vocês, e aqui eu tô, né, falando sobre ele, pelo menos as coisas principais, tá? Bem, seleção, sorteio às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, galera, às 15 horas você vai ter que estar lá, é simples isso, entendeu? Ah, professor, mas cara, eu não moro tão perto. Cara, arruma um ônibus, pega um avião, sei lá, se é a vaga que te interessa, você tem condições, pô, aí, meu amigo, pô, tu não tá pagando nada, você não tá fazendo nada demais a não ser participar de um sorteio, entendeu? Então, poxa, mais fácil do que isso, acho que eu nunca vi, entende? Então, poxa, a oportunidade aí nem sempre ela bate a porta da maneira que a gente quer, mas quando ela bate, né, a gente tem que estar exposto a essa sorte, né? Beleza? Então, sorteio às 15 horas. Aí eu falo pra vocês, cara, tu acha que vai todo mundo? Não vai, não deve quase ninguém. Por quê? Porque quase ninguém sabe disso, pessoal, entendeu? Então, eu acho, tá, mas aí é um achismo meu, né? Eu acho que das 85 vagas, não vai ser preenchido tudo. Eu acho que, na boa, todo mundo que se inscrever vai conseguir, entendeu? Ou então, não vai ser, tipo, vai ser, sei lá, 100 pessoas que vão participar. Pô, de 85 vagas, a grande chance de você ser chamada, entendeu? Eu não acho que vai muita gente não, sendo bem sincera, tá? Vamos lá. Candidatos. Qualquer pessoa. Pô, ah, eu sou preto pardo indígena. Eu sou estudante de escola pública. Eu tenho baixa renda. Eu sou ampla concorrência. Eu sou PCD. Tanto faz, entendeu? Tá todo mundo concorrendo como se fosse ampla concorrência, tá? Não tem distinção, beleza? Então, é só se inscrever e acabou. É isso, tá bom? Bem, e o campus que é o campus de Paranaguá. Então, o que você vai fazer? Se te interessa, obviamente, né? Você vai chegar, botar IFPR Campus Paranaguá. No edital tem endereço, tá? Eu acho até melhor, né? Olha o endereço lá no edital e vai lá. Pronto, acabou. Entendeu? É só isso. Bem, agora a gente vai falar das documentações, que essa parte é muito importante, tá? De boa. Então, não é só você, ah, vou participar do sorteio. Não, calma. Você vai ter que enviar uma documentação, beleza? Você tem que estar aportando, na hora da inscrição, um RG ou CNH, ou seja, identidade, né? Ou carteira nacional de habilitação, ou seja, um documento oficial com foto. E também declaração de conclusão, né? Ou histórico escolar ou um equivalente, que no caso aí seria um certificado de conclusão do ensino médio. Ou seja, ou a declaração, ou o certificado, ou o histórico escolar. Você precisa, no mínimo, estar com essas duas documentações. No mínimo, para participar do sorteio. Beleza. Participou do sorteio, você foi selecionado, você tem que estar com outras documentações, entendeu? Para poder já se inscrever. A inscrição é na hora, ali no ato, entendeu? Beleza? Eu acho que eles até dão, se não me engano, são uns cinco dias. Depois de eu dar uma olhada no edital, ver se é isso mesmo. Mas eu acho que eles dão até, no máximo, cinco dias para você se inscrever. Só que se você já estiver com a documentação, você já se inscreve e acaba com o problema. Entendeu? Então é melhor. Então, tem que ter comprovante de vacinação. Isso aí você consegue no Connect SUS e tudo mais. Documento de identidade, mais uma vez. CPF é o documento que contém a número. Então, muitas das vezes, a própria identidade tem o CPF. Então, aí já não tem nenhum problema. Certidão de nascimento ou casamento tem que estar. E aí, todos esses documentos teriam que ser original ou cópia autenticada. Ou um ou outro. Tanto faz. Beleza? De todos esses documentos que eu estou falando aí. Histórico Escolar do Ensino Médio é o documento equivalente. Então, mais uma vez, é o que eu já tinha falado antes. Comprovante de residência. Então, aí, conta de gás, luz, telefone, né? Uma foto 3x4. Também, certidão de quitação eleitoral. Então, isso você consegue lá no site do TCE. Você consegue, se você tiver a carteira, o título de eleitor online, no aplicativo. Você consegue isso lá. Eu já expliquei isso aqui no canal. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui embaixo falando disso. De toda a documentação, né? E também, certidão de quitação de serviço militar. Obviamente, se você for do sexo masculino e for maior de 18 anos. Ah, professor, mas eu estou me inscrevendo. Aí, não tem problema. Entendeu? Obviamente, se você está para completar 18 anos, né? Você já tem 21 anos que está se inscrevendo agora. Aí, você não vai conseguir. Tá bom? Então, são esses os documentos. Dá um print aí na tela. Não dá mole. Vê logo essa documentação. Beleza? Agora, o que interessa também é quais cursos oferecidos. Licenciatura física e licenciatura em ciências sociais. Tecnologia em manutenção industrial. E tecnologia em gestão ambiental. Então, alguns cursos que nem são tão falados assim. Mas outros que são interessantes, né? Ou um pouco diferenciados. Tecnologia em manutenção industrial. Pô, um curso aí legal de ensino superior. Um curso diferente. Vai te diferenciar no mercado, né? Tecnologia em gestão ambiental também. Um pouquinho diferente, tá? Então, eu acho que são cursos aí que vale a pena você dar uma olhada, né? Pô, é um instituto federal. Uma universidade lá que você vai ter o diplominha. Poxa, vai ter tudo lá de qualidade para vocês. Beleza? Então, não dá mole não. Se inscreve. E, além disso, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque sempre que tiver oportunidade, eu estou aqui postando. Vocês estão vendo, né? Então, pô, se inscreve. Comenta aqui se você está gostando. Comenta o que você tem achado. Porque isso é muito importante aqui para mim. Tá bom? Que aí me faz continuar com os vídeos ou não. Tá? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Uma boa semana. Valeu. Tchau, tchau. Fui.